Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo e o vídeo mais esperado desse canal, que é o armário do balcão, né, depois do balcão econômico era o armário, finalmente saiu, então tá aí pra vocês como que a gente fez o armário aqui de casa espero muito que vocês gostem, se gostarem deixa o like, se inscreva no canal se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu irei responder todo mundo, tá bom? super beijo no coração e bora lá curtir o vídeo do armário de PVC o forro que a gente optou por comprar é esse forro aqui, ó, essa tala ela é bem mais dura do que a tala tradicional de PVC aquelas brancas de forro mesmo, sabe? quando eu fui na loja pra comprar, a ideia era comprar daquela, só que colorida, né? e aí quando eu cheguei lá, que eu vi que tinha várias opções, vários modelos desse aqui com desenho eu optei por esse, a diferença de preço é bem pouca e como era menor a quantidade, era pouca a quantidade, ficou bem barato, né? eu vou deixar aqui embaixo no box de informação toda a lista de material que a gente usou, tá? com os valores que eu gastei, tá bom? então, as talas, elas são de 6 metros, tá? e aí eu pedi pro rapaz cortar talas de 1 metro pra mim dividi elas de 1 metro, porque aqui a distância do meu armário é de 90, né? então, eu pedi 1 metro pra passar pra eu poder ter certeza de que ia dar certo a gente corta o que sobra e foi comprado o roda-forro o roda-forro, ele tem de dois tipos tem esse simples e tem esse aqui que é o chamado sanca roda-forro sanca eu comprei os dois pra facilitar, né? porque como no armário lá, são duas portas de correr uma vai correr dentro de um e a outra vai correr dentro da outra, certo? na montagem vocês vão entender melhor eu não achei o roda-forro simples na mesma cor então, eu comprei o tradicional mesmo branco mas ele fica super escondido, ninguém nem vai notar e esse aqui é o sanca que ele é um acabamentozinho mais diferenciado, assim, ó ele é mais moderninho então, vai dar um acabamento super fofo no armário então, o roda-forro também ele vem a barra também de 6 metros assim como as talas, tá? e aí eu pedi pro rapaz cortar já mais ou menos na medida que a gente vai usar então, vai depender do seu armário aí você vai ter que ver a medida que você vai usar e aí é só cortar as barrazinhas na medida que você for usar, tá? depois que você mediu lá embaixo vocês vão cortar as pontinhas dela num ângulo de 45 graus, tá? tanto do lado, quanto do outro você vai repetir esse processo em todas as talas de todos os lados pra quê? esse encaixe aqui dá certo ó, ele sempre vai ter esse encaixezinho lá nas beiradinhas então, é importante fazer esse ângulo de 45 graus em todas elas, ok? a ideia é que fique assim, entendeu? ele vai ter que pegar todo o espaço aqui embaixo pra porta correr aqui embaixo e o ângulozinho dele cortado 45 graus dos dois lados, tá? pro outro vir encaixar perfeitamente aqui então, assim, esse mesmo processo a gente vai repetir nos quatro lados então, pessoal, esse aqui é o primeiro passo do nosso armário vocês terão que cortar quatro partes do roda-forro sanca tá? e na ponta deles vão fazer um ângulo de 45 graus igual eu mostrei, ó pra que esse encaixe aqui fique perfeito, tá vendo? então, aqui a gente fez, ó 45 graus nesse, 45 graus nesse pra quando a gente encaixar aqui ele ficar com esse acabamentozinho assim, ó perfeito, tá? e isso vai ser feito nos quatro lados do nosso balcão, ok? então, esse é o primeiro passo ele ainda não tá parafusado a gente só colocou aqui pra gente ver se tava dando certo os encaixes agora, a segunda etapa é pegar o roda-forro simples e repetir esse mesmo processo os quatro lados com o corte de 45 graus com o ângulo de 45 graus agora tá aqui, ó montado já a nossa estrutura tanto o roda-forro de fora quanto o de dentro eu vou mostrar pra vocês já tá parafusado pra vocês verem como vai ficar ó aqui do lado de dentro tá o roda-forro simples que é o branco, né? e do lado de fora tá o roda-forro sanca que é conhecido como roda-forro sanca então, eles estão fixos aqui, ó vocês viram que a gente furou com a furadeira colocou a bucha aqui dentro e parafusamos, né? então, nos três lados está feito dessa forma ok? tanto o roda-forro sanca quanto o simples estão parafusados um do ladinho do outro todos os dois foram feitos da mesma forma a gente mediu a distância que ia usar recortou aqui, ó num ângulo de 45 graus todos os dois pra que o encaixe ficasse perfeito, né? então, assim foi feito em todos os dois além desse recorte de 45 graus a gente também fez um recorte aqui no roda-forro tanto no sanca que é esse mais bonitinho quanto no simples o original deles é assim, ó eles têm essa beirada de dentro aqui maior então, a gente recortou com a faca, tá? pra que ele ficasse todo retinho, assim, ó todos os dois na mesma altura e retinho pra que nenhum nem esse de fora nenhum de dentro ficasse com essa beirada aqui, tá? então, eles estão retos tá? fica muito mais fácil pra porta correr tá? a porta corre com muito mais facilidade e fica muito mais bonito também, tá? então, é só isso a estrutura e depois que foi feita pra vocês entenderem a porta vai correr dessa forma ó, aqui já tá montado no mesmo esquema o sanca e o simples a porta de dentro corre no roda-forro simples, ó tá vendo? no branco, né? que é o simples e ele bate também no branco lá então, é por isso que tem que ter a estrutura toda pra ele poder fechar e do outro lado ele abre por fora no de fora tá vendo? o branco tá aqui mas ele roda nesse aqui e bate nesse também de fora então, é isso esse é o resultado que vai ficar o armário e essa é a estrutura montada pra tirar a rebarba gente, não tem dificuldade tá? coloca a faca em cima da base do canto você apoia a faca e aí você corta a gente vai fazer a parte das portas pra vocês acompanharem não tem dificuldade também é só colar uma tala na outra medir a altura certinho, né? com a trena cola uma tala na outra e a gente vai encaixar ela aqui dentro pra que ela corra, ok? então, vamos lá pra esse processo pra fazer as portas o primeiro passo é tirar a medida de uma lateral a outra de uma lateral a outra do meu balcão ele dá 1,40 então, cada porta tem que ter no mínimo 80 cm porque 1,40 dividido por 2 dá 70 porém, se eu colocar 70 elas vão ficar assim, ó uma do ladinho da outra e a ideia lá é que uma porta sobreponha a outra pelo menos um pouquinho assim pra não ficar o buraco, né? porque elas são de correr então tem que ficar uma sobreposição assim, um pouquinho aí, como eu falei pra vocês as talas no início do vídeo elas encaixam uma na outra, né? se a gente empurrar aqui uma pontinha na outra elas encaixam só que pra ficar bem fixo a gente tá colando uma na outra usando essa cola aqui que é essas colas que a gente usa pra tubo de pia cano PVC mesmo tá? essa cola que a gente vai usar então agora eu vou colar pra vocês verem como que é feito as pontas Tchau Tchau Depois que colar aqui, ela é super instantânea, rapidinho ela já tá colada, já tá fixa. Agora é hora da gente medir a altura pra fazer os recortes aqui da beirada e encaixar essa porta lá. Então a gente vai recortar de um lado pro outro pra ficar bem retinho porque as talas são de tamanho diferente. Agora é você testar. Aqui tá já as talas coladas, né, que a gente acabou de colar. E a gente vai fazer a medida, né, tirar a medida aqui, ó, com a caneta, mais ou menos onde vai ser cortado. Tá vendo? Um risquinho bem simples. E vamos fazer esse recorte usando a maquita. Aí agora você pega uma tala de... uma tala que tá simples aí, põe aqui de um lado pro outro pra você riscar e saber como que vai fazer, onde é que vai ser feito esse corte, né, aonde exatamente a gente vai cortar. Pra gente fazer o encaixe da porta, a gente vai ter que remover a parte de baixo pra poder encaixar em cima e depois embaixo e parafusar. Vamos acompanhar. A parte da porta é simples. Você encaixa primeiro a de cima, né, aqui, ó, pra vocês verem. Ele tá correndo dentro do forninho branco, ó, encaixou. Aí depois que encaixar a de cima, a gente vem e encaixa de baixo fora, né, porque ela já foi desparafusada. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto